Por favor, não me olhe assim Se não for Vou viver só para ver Aliás Isso acontecer Tanto faz Já nem fiz por perecer Na moral Mas cuidado não vá Se entregar Na sua casa não pode Vazar Então posso querer Sem saber Vamos cantar Esse aniversário do meu parceiro Léo do Churrasquinho Hoje tem moleque Começou pra agora Vamos juntinho Por favor, não me olhe assim Se não for Vou viver só para ver Não me olhe assim 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 Rafael, entre amigos Esse é o pagode Aniversário do Léo Começou? Feche Lá, 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 lá... 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 Lá, lá... Lá, lá, lá... 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 Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá... Esse é o pagode do Barbosa Pelo amor de Deus Vamos cantar Aqui Não sei por que quis esconder Agora quer voltar pra mim Tanto não fiz pra te entender Mas foi bom, chegou ao fim Vou procurar outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou, desnobou Alguém que só de ti te amou Na moral, na moral Seja Certo de cora Vamos Deve que a coisa foi embora Não vou me desculper Esse é o gente grande de mamãe Aqui, ó Vai você Desencaro Tá chegado Esse é o Rafael Barbosa Entre amigos Essa vibe maneira aqui A gente tá muito feliz Desencaro O pé da minha vida Desencaro Desencaro Facilita O pé da minha vida O pé da minha vida Pra ter felicidade O pé da minha vida O pé da minha vida O pé da minha vida Esquece essa amizade Porque o amor que sinta É tão forte que eu Já não consigo O pé da minha vida Reflete no meu olhar O amor Verdadeiro O que eu tenho Pra te dar Lombardeirinho Silva Baixaram para a roda, baixaram para o meu O fundo é um ameçudo Apagando o destino que dança o cabelo Quem tá traçado pra mim Compou uma história sem fim E por mais que eu tente Eu tão consigo te esquecer É só festa Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do mundo É tão lindo Quanto pra você quanto pra mim Para de ficar Vem ficar comigo Eu não vejo graça E se sou seu amigo Esse lance já passou Já na hora de crescer Se toca e toca que eu quero você Para de ficar Vem ficar comigo Eu não vejo graça E se sou seu amigo Já na hora de crescer Se toca e toca que eu quero você Confesso, fiz de tudo Baixaram para a roda, baixaram para o meu O fundo é um ameçudo Apagando o destino que dança o cabelo Que tá traçado pra mim Compou uma história sem fim E por mais que eu tente Eu não consigo te esquecer Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do mundo Se estamos separados um do mundo Porque eu quero você Sem fim E você tem que dar Para de ficar Esse é o Barbosa entre amigos No aniversário do meu parceiro Churrasquinho do Léo Hoje eu vou te botar Pra dançar aqui comigo Na moral Chegou, chegou Falando Se liga aqui Eu ando querendo Falar com você Você tá sabendo Que isso é capoeira Por causa de brilho Que tem com a lei O pagode Falando Eu sei que você Não se ligou, fã Você é capoeira Moleque molado Perdido no mundo Sofrendo de amor Falando Saiu que se fala E não me daquela E na passarela Eu posso te andar E lá na portela É uma portela Falando Só peço adeus Tu tenhas cuidado As coisas não mandam Tão bem pro seu lado Assim você mata Esse é o Barbosa Esse é o Barbosa Entre amigos Esse é o Barbosa Esse é o Barbosa Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vamos ensaiar Lá, 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 lá Digo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aqui, ó Bala, bala Bala, bala Bala Eu quero falar com você Você tá sabendo Que o Zé que eu morri Por causa de brilho Que tem com ele Falando Eu sei que você Você liga no fã Você é capoeira Moleque polar Me juntou com o mundo Sofrendo de amor Caô É sério? É possível E na passarela Tô falando Tô falando As coisas não mudam Tão bem pro seu lado Assim você Parabéns E depois Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Puta que pariu Puta que pariu Lá, lá, lá 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 Esse é o Rafael É uma voz entre amigos Se o cançoro já não toca Levanta o língua Diz de mim eu posso focar Meu violão A festa não se as cordas assim Desafira E o pobre das rimas Das nossas canções Se hoje somos folhas mortas metais E se eu gira Fechando a cortina Esvazia salão Se doentro não se encontra mais E o solo perdeu emoção Se acabou mais Pra cantar o fascismo e a fã Se a gente importa Uma só nota Já não sobrou No chão perde a razão Nós iremos achar o tom Se a gente importa Uma só nota Já não soporta O chão perde a razão Nós iremos deixar o tom No arco de caminhar o sol E fazer com que fique bom No arco de caminhar o sol Traz-lalai-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Phoenix llamas imorент происolicitindo Amaneja, café, chocolate, biscoito Olha que luxo, molequinho Seu cu de mal Vão pedra aí Não, mas era filha minha Não, mas era greta Batata, corada Do vinho, do pão No jantar era a mesma fortuna do almoço Aí não tinha opção É, mas eu molho Vou fazer o seguinte aqui Vai geral, vai geral, vai geral Isso Canta com a gente Briga com a preta, sem razão Farbosa entre amigos Vou troçar na batida de mim Aí vai comigo Deu a vaga ao macaco Falando por pouco, moço por cá Sardinho, cachorro, cachada, bubá Entrou no chuveiro, entrando safado Não queria papo, foi lá no murão E foi atrás da estrada Tira o namoro pra meu irmão Que quis te segurar Rafael Barbosa Só se grito Tira o namoro Fizando o galo Colocou na canela Chegou de fundo A pagamela Entrou em uma mulher E a vaga até o peixe dela O bicho me acolhava E se assegou Quando o meu pai calentou Ela não se quer mais Bem feito Vamos gerar Aqui no dinheiro, mulher Vamos gerar Da noite, acorda, cedo Saia da cama Na porta do pé Quero papajé A gente não batalizaria A gente não batalizaria A gente não batalizaria A gente não batalha Chocolate, biscoito, salário A gente não batalha Seu cor de amor A moça é a filha minha Com a moça Batata, cola O fio do pão Paguajinho Já tá nada a ver Na foto do almoço A das de ofensão E a voz seu mole Ela dispensou você Paguajinho Paguajinho Na moral Chegou em casa Outra vez Jogão Vacilão Brincou com a namorada Sem razão Quis comida gostosa Sem qualquer árvore Vou dançar Na batida Deu a lavagem Alvacar Falando Nosso lugar Sardinho Paguajinho O cachorro Paguajinho Entrando Jovem O litoral Sapato Não queria papo Foi lá no furão Pecou Trânsito Tinho Na mão O Israel Que quis te segurar Tá pegando isso aqui, molequim? Tá pegando isso aqui? Foi mal Vamos Retorno O lão O lão O senhor Se for de fundo A roupa O almeio Cantou E o almeio A mulher Deu um beijo O lar O bicho pegou A polícia Segou O coro O demônio Que alentou Ela não se Encavar Perfeito Vamos Aquilo que era Mulher Aquilo que é Mulher Esse é o baboso Entre amigos Tá? Que era mulher Olha o bagote Aê Eu disse Beberto Beberto Subiu um bom Estreze Mandando a miséria Pra casa Do chão Mandou repetir a rodada De serba Cinco vezes Dizendo que pagava tudo Também Era coronel Se liga só Pegou no catear Perdeu Perdeu por perder Chegou na esquina Deu nota De queiro Avaler E o povo inteiro Ficou privado Com o perfume Que a mesa do perdo E a mesa do perdo Ganhou E a mesa do perdo Ganhou Até quem não é de ser Chegou Chegou Até quem não é de ser Chegou Até quem não é de ser Chegou De madrugada Pintando sujeira O povo gritando A maior correria E o tal do bebê A polícia levou Até hoje o povo quer saber Qual foi a loteria Que o bebê Acertou Até quem não é de ser Chegou 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 Esse é o barbosa Entre amigos Tá Isso é só alegria Esse é o aniversário Do meu parceiro Léo Léo do churrasquinho Olha aqui Até quem não é de ser Chegou Vamos cantar Namoró O clima é esse Cerveja gelada Mulher bonita De montão Na moral Batucada boa Canta com a gente Opa A escolha é sua Batucada boa Batucada boa Batucada boa Cerveja gelada E mulher bonita Quem é que não gosta A história Eu aceito A minha proposta Aqui ó Faço uma proposta contigo Se você for numa roda de samba E não gostar de uma roda de amigo Apaga comendo Meu parceiro da câmera Mas se você gostar muito Confessar que não quer E não importa Fica contigo Não ouve a aurora Aí amigo Quem perde é quem chora Pega esse povo bonito Aqui na moral Chora o tempo Pergido Chora Fica com o momento Ao perceber Que a verdade Samba Não é a morna Esse é a barbosa Entre amigos Tá Na moral A choragem é alegria A conhecer a levada Do samba De corda Oba Batucada boa Cerveja gelada E mulher bonita Quem é que não gosta Oba A história sua Acertou de jeito Na minha proposta O meu parceiro O meu cantor Dessa parada Olha lá Olha aí Mulher aqui Aniversário do Léo Do Chirati Hoje é só festa Tá Só festa A história sua Acertou Legenda A minha proposta Aqui ó Aqui ó Aqui ó Bate uma porta Contigo Se você for Numa bola De chão E não gostar De mais longe Amigo O que paga Com o pé É tudo com medo Mas se você Gosta muito Eu penso Que não tem Me importa Fica contigo Não me amora Aí amigo Quem perde é quem chora Chora o tempo Pergido Já fica com o rio Percebe que a verdade Samba não é morta Embalado na magia A choragem ali A conhecer a nevada Do samba de gorda Vai tocar meu povo Cerveja de amar E mulher bonita Quem é que não gosta Esse é uma voz entre amigos O meu parceiro O meu parceiro Vem cantar Dessa parada É verdade É verdade Quem é que não gosta O meu parceiro Aceita A minha loucosa Aqui ó Em homenagem ao meu parceiro Léo do Churrasquim Tem tudo a ver tá Não sei quem convidou Sei lá ninguém soube Dizer como fez pra entrar Já bolado eu pensei Muito bolado Isso não vai prestar Isso não vai prestar O cara paga a família Só pra rua Se pode zoar O que é dele Tá guardado No final da festa O bicho Quem é ele Se acabava de Não sei o convidou Não, não Sei lá ninguém soube Dizer como fez pra entrar Já bolado Eu pensei Isso não vai prestar O cara paga a família Só pra rua Se pode zoar O que é dele Tá guardado No final da festa O bicho é penado Aqui ó Bebeu demais Comeu de tudo Dançou sozinho Deixou o bolso de salgadinho Foi pra fila da pipoca Ô perigo Roubou um pedaço de bolo Refrigerante Que estava na mão Na aniversária Eis a criança chorar O danado bebeu Bebeu demais Vem ver pra mim Vem ver pra mim Vem ver pra mim Vem ver pra mim Vai pra fila da pipoca Roubou um pedaço de bolo Refrigerante Estava na mão Da liga de sangue Diz a criança chorar Ai, 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 ai É que eu tô no couro de mel Na casa Vivi aí Ai, ai, ai Ele que sai da mão Vem ver pra mim 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai É que eu tô no couro de mel Na casa Obrigado Essa é a vivi na moral A família da igreja Liberta Enfeito Corre expulso Amor feito Do meu Deus Olha o pagode, olha o pagode Esse é o Barbosa Entre amigos, tá? Amor Peço perdão, eu não quis Mas sem querer, me juro Não tive tal pretensão No pique novo De um me descer seu olhar E sem querer amadoar Do chão frágil coração Se eu não posso te vencer Por você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Nosso braço muito amor Eu juro Só não posso te esquecer Por você é a luz A mulher que me conduz aonde for Esse é o aniversário do Léo do Churrasquinho A mulher que me conduz aonde for A mulher que me conduz aonde for Nosso braço muito amor A mulher que me conduz aonde for 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 Posso ficar sem comer Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem te ver Um minuto sem você Não dá Posso ficar sem mim Posso ficar sem mim Posso ficar sem fulpar Mas se eu ficar sem te ver Um minuto sem você Se essa boca eu não vejo ação vem Chegou! Se quer saber se eu quero outro alguém Se essa boca eu não vejo ação vem Se quer saber se eu quero outro alguém Levo a mão não Só tenho espaço pra você no coração É que tão solto espaço Não tô ruim Minha saudade não cabe no seu abraço Deixe mais de mim Deixa aqui Tenho dó E quer me conhecer agora E toda bola eu tô jogando fora E qualquer um que bate assim nesse meu coração Não passa nem na porta Vai você! Se essa boca eu não vejo ação vem Se essa boca eu não vejo ação vem Se essa boca eu não vejo ação vem Bota o menino pra andar, Isaião Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Gente, recebam com muito carinho aqui no Barbosa Entre Amigos Pedrinho da voz Pedrinho da voz Vamos cantar, garotão O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá Um passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança E no balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida, bala de sofrido Mas cheira a varinha, preciso suar Vai um escaneco, bate um pro boteco O agosto de cerveja, é pra descer de ar Valeu e poderoso meu Olhar esse pobre aprendiz Eu não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Valeu e poderoso meu Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro E o meu castelo tem um rabo só E amianto pra cobrir minha cabeça Alô, Liel! Alô, Liel! Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta Deus te abençoe, meu irmão Eu te amo, meu compadre Quem tenta incessantemente alcança E no balanço das andanças Aprendi Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprendi sobreviver Vida dolorida, bala de sofrido Mas cheira a varinha, preciso suar Banho de caneco, banho de caneco Banho de caneco, partiu, baboteiro! Valeu e poderoso meu Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Valeu e poderoso meu Olhar esse pobre aprendiz E no balanço das andanças Aprendi sobreviver Aprendi sobreviver Alô, Yuri! E no balanço das andanças Aprendi sobreviver Vai-te continuar aí, compadre! Por favor! Digo! Momentos de paixão De uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir? Amar, amei Abdiquei da minha vida só Me seduziu Com teu olhar que me invadiu sem dó E quanto a minha Será você a cura pra essa dor Que está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher Cura dos meus as Que eu deixe no traço E não me deixe em paz Sou eu tua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura amor Eu sou pedrinho da voz Não poda sussurrar E encarrogar ações É esse o devaneio que eu sempre fiz Pra nós Momentos Momentos de paixão De uma ternura que jamais senti Será em vão Será em vão Qual o melhor caminho a seguir? Amar, amei Abdiquei da minha vida só Me seduziu Me seduziu Com teu olhar que me invadiu sem dó Dona Maria E quanto a minha Será você a cura pra essa dor Que está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher Cura dos meus as Que eu deixe no traço Que não me deixe em paz Sou eu tua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura amor Eterno amor Quero ouvir tua voz Não poda sussurrar E cavalgarações Alô Gustavo Oliveira Com teu olhar que me invadiu Pra nós É esse meu ser Que eu vivi Com você eu vivi Pois mais nem dos sonhos de amor Hoje eu vivo a chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto te amei Do sonho eu não quis acordar Mas sem o que pisar no chão Ressuscitar ninguém é emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar como fé de um coração Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Salve a linda o cruz Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Chegou ao fim Não tem saída Eu busquei Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Perdido de amor Perdido de amor Eu tava Pedrinho da voz Completamente apaixonado Eu omitia Eu não tenho mais Eu não tenho mais E eu não tenho mais Ser feliz Perdido de amor eu tava Completamente apaixonado Eu omitia, eu me calava Só pra não ver tudo agravado Fazia de tudo pra satisfazer Você, que não tinha defeitos pra mim Eu achava que não tinha fim De repente voltei a sorrir Me livrei desse falso querer Acabou o efeito do amor E eu não tenho mais recaída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Vou rezar e pedir pra você Se encontrar Ser feliz Mas acabou Eu não tenho mais recaída Eu vou rezar e pedir pra você Se encontrar Ser feliz Mas acabou Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais recaída Eu vou rezar e pedir pra você Se encontrar Ser feliz Cola no pagode desse cara Pedrinho da voz, gente, por favor, mata um palmas aí, por favor Estamos juntos, muito bom Esse é o Barbosa Entre Amigos Nego, na moral, muito bom Muito bacana, né, cara? Muito bom O Douglas aí Tá, o nosso irmão, pô Eu quero chamar o Douglas pra cantar com a gente Com certeza Vamos? Ué, você que manda, pô Você que manda Não, eu tô... É o Barbosa Entre Amigos Eu tô pegando as caronas contigo, bicho Vamos cantar isso aqui, então? Bora Tá isso aí, negão Vem cá, garoto Vem cá, pô Vem cá, garotão É o Barbosa Entre Amigos Aqui Aqui todo mundo canta Todo mundo dança Exatamente Entendeu? Exatamente Bora E aí, molequinha? Digo Gente, mais um irmão também Na verdade, a gente tá numa luta danada Né, bicho? Na verdade, a gente conhece desde molequinho, né, cara? Desde sempre, né, bicho? Desde molequinho nessa luta Em nome de Jesus vai dar tudo certo Gente, curtam bastante aí O Pedrinho da Voz O Doutor O Marcinho, que já tá aí Outros irmãos aqui É o Rafael Barbosa Entre Amigos, tá? Estamos em família Canta bastante pra essa rapaziada Tira a sua onda aí Fica à vontade, gente É isso Curte bastante Vambora Vambora Tira a onda aí, moleque Digo Faz aqui pra mim Assim, papai Confirme Vem comigo, pô Vamos juntos Deixa eu olhar pra você, pretinho Pode ir mais, Digo Mais 50 centavos Isso Cada vez tá mais difícil de esconder Não me olha assim, não, hein Essa troca de olhares Entre eu e você Melhor amiga da minha namorada Eu tenho medo, mas desejo você Você Mas esse lance fica em segredo Não tivemos culpa Não teve jeito Se o cupido Lecionou o carinho de você Ah, como essa vida é engraçada Estou vivendo um conto de fadas Tudo por culpa de um prazer Ah, eu estou errado e você está errado Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Eu não posso e não quero um ar Como essa vida é engraçada Estou vivendo um conto de fadas Tudo por culpa de um prazer Ah, eu estou errado e você está errado Alô, Dodô Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Quero você pra sentir tamanha emoção O amor poderá dar um fim É a tristeza do meu coração Vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Te desejo, te desejo, te desejo deeper Vamos somar um pouquinho, vamos gente, vamos injetar um pouquinho Tá suave, vambora Vambora Ô, Irene Ô, Irene Ô, Irene Ô, Irene Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro mulher Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Eu disse, ô, Irene Ô, Irene Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Pedrinho é um moleque maneiro, vem lá do salgueiro e tem seu valor Vai com o cavalo de pandeiro e no partido alto ele é bom pensador Quem sabe o seu paradeiro, está no rap, o rec e no tantame E achar esse menino, ele só chega em casa de manhã Dona fia, dona fia Dona fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona fia? Cadê ioiô? Cadê? Cadê? Cadê ioiô? Cadê? Cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô? Essa noite Essa noite eu vou te deixar no sereno Que pagode gostoso Foi no sereno Foi no sereno Tenho mil razões para te deixar no sereno Eu tenho mil razões para te deixar no sereno Vamos aqui, ó, Dodô Na moral Pode continuar que tá gostoso Meu parceiro Léo Ele gosta muito de escutar essa aqui Gosta mesmo? Gosta Eu acho que não É um aniversariante, né? Eu acho que melhor você cantar Se ele gostar É Vamos embora então Vamos junto, tá? Vamos de go Chugasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bordeira em casa Carra baseada Nada pra fazer Chugasco na brasa Falei, Lonell Chugasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bordeira em casa Carra baseada Nada pra fazer, nada pra fazer Vem sentir a energia que nos contagia Ver todos dançando Até mesmo pra lembrar Do samba, da dor, de pacique de ramos Deixa esse som te levar Sentir o corpo tremer Nada pra fazer, nada pra fazer Alegria em cada olhar Que dá orgulho e prazer Nada pra fazer, nada pra fazer Churrasco na brasa eu faço Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em cada Só rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer E esse samba que estamos cantando Ninguém fica só Envolei meu papai Tem até batido alto Pra cantar em Pau Raió Pra alegra nessa galera Eu vou cantar em Pau Raió Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Devagarinho Devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Eu vim de lá de gente Mas eu de lá, pequenininho E alguém me avisou Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Nunca fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Juntei com meus bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Quando eu voltar na Bahia Terei muito o que contar A padrinho não se zangue Pois nasci no samba e não posso falar Porão me chamar Porão me chamar Eu estou aqui o que é que há Porão me chamar Eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Aqui ó Ai meu Deus Me assina a ser partideiro Magumeiro, estou forte Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Ai meu Deus Ai meu Deus Minha filha é ser partideiro Ai meu Deus Ilumina o meu terreiro Quando o clareiro Da lua Lua, 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 lua Ilumina a madrugada E aí Eu passo da lua E até a namorada Quando o clareiro Da lua Da lua Lua, 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 lua Lua Ilumina a madrugada Feliz E aí Doutor Eu passo da lua Eu passo da lua E até a namorada Se eu fumar um E bateram uma rapa com a rapaziada E tomar uma serva bem gelada E tomar uma serva bem gelada Não sou de uma mulher Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Vai lá, vai lá 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 Vai lá no cacique samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vai Lua Oba, ya Oba, já Oba, ooh Pois é Eu to procurando o José Fico intimidado qualquer Busquei numa Bahia uma axé De olho num acaraxé Ganhei-ci completamente no cantor YYYY Caocé É golosso, hein Oba, oba Oba É, vem cá, o pudim sem coco não dá Estou preparando papá E pra sobrepesar manjar Pimenta não pode faltar Beijão sem tempero é ruim de aturar Eu saí pra comprar um jornal e um galeto pra gente papar Tava o sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, baixei a Maria, deixou pendurar Pendurei, não resisti, fiquei Digo do cavaco Foi chegando gente picando envolvente, não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo, benzinho, não vou demorar Eu morei, e a lua chegou Pela hora Eu sei que vai dar boludo Pela hora Vai ter papo de caos Pela hora Pela vó, me escuro, lá só Pela hora Tenho medo de voltar Pela hora Eu sei que vai dar boludo Pela hora Vai ter papo de caos Pela hora Ela vai me escuro, lá só Pela hora Continua nesse papai lá Tenho medo de voltar Ei molequinho, tira onda, o pagode é seu, eu tô aqui Eu não, eu tô fora É o Barbosa e os amigos É nosso, é nosso Mas o irmão nosso, inclusive, o preto lindo Marcelo preto lindo Bonitinho, né? Muito lindinho, né? Bonitinho E tá muito bem arrumado, deve tá muito cheiroso, porque nunca é diferente Não fica fazendo propaganda não, que vai dar merda Rafaela, me desculpa, hein, Rafaela Alô, Rafaela, dona Maria Eu não me responsabilizo Desculpa, Rafaela Tá fortinho, tá? Tá gostoso, o moleque é bonito É de mulher, você é diferente Tira onda Na feirinha da pavula Houve uma grande confusão Houve uma grande confusão A dona cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu pimentão A dona cebola que estava invocada Ela deu uma porrada no seu pimentão Na feirinha da pavula Isso Na feirinha da pavula Ela deu uma porrada no seu pimentão A dona cebola que estava invocada Pela zona, pela zona, pela zona Quero seu amor crio Essa música de Rafaela Por favor, não deixe a pula Traz a Vivi aqui Pra que serve enquanto sofre Bota o copo Desce, Vivi Desce, Vivi É a Vivi da pele preta Tem pior pra se aturar, meu bem Mas se me der na veneta Quero ver alguém amar Vai, Gontinho, vai, Gontinho Vai, Gontinho Só pra quando cair Oh, oh, oh La, la, la La, la, la Essa é a minha filha! Então vamo lá, então vamo lá! Quem quer madrugar, farria, zoar Conhece caminho, encontra um jeitinho Tem sempre um lugar Não vê que a noite toda virou madrugada Deixa clarear Então vamo lá, então vamo lá! 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 Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá! Esse é o Barbosa Entre Amigos! Vamo daqui! Cara, eu gosto de quizumba, eu gosto de bagunça, de confusão, o negócio de negoçambando, Bebendo cerveja, bebendo cachaça E tornando cerveja na gente? É, eu gosto disso! A gente é isso aqui, cara! Tão encorrada no microfone, batendo no dente A gente gosta disso! A gente é isso aqui, ó! É bagunça, generalizada! Batucada boa, cerveja gelada, mulher bonita! Eu tô fora de mulher bonita, eu já vou deixar... Ainda bem que tá filmando ali, ó! Eu tô fora de mulher bonita! Lembrando que a esposa dele tá atrás, é por isso que ele tá falando isso, hein? Vamo lá! Vamos cantar! Tandor! Tandor! Alô, Pedrinho! Vai da voz! Na hora que o sol se esconde E o sol não chega O senhorzinho vai procurar O Magomiro, a velha de pó no quente De quantas guadas e quanta história para a linda Rafael! Tchana Taza Contar Zó Tchana Taza C Dogonder Tchana Taza Croponder A tua Focor gelado Tchana Taza Croponder Nenhumen já exploda E na hora que o sol se esconde E o sol não chega O senhorzinho vai curar Pedrinha Macombeiro A velha de palo quente E quantas quadras E quantas minhas Paranilas Tia na santa que quando a história Tia na santa que quer nadar Tia na santa que quando vier Acabar por cochilar Tia na santa vai murmurando História Paranilas Lalaiá, lalaia, lalaia Lalaiá, lalaia, lalaia Lalaiá, lalaia Lalaiá, lalaia, lalaia Lifemale E pagode gostoso E pagode gostoso Feliz Faz um barulhão aí gente Pode fazer Só faz barulho aí Vamos fazer um barulhão Vamos ser o seu amigo Se eu ainda te amo Cheia de formalidade Feito dos estragas Parece até que a gente não se amou E aquela saudade A gente vai fingindo que acabou Faldade já tá no meu paladar Um sabor de te beijar De tirar o teu matão Só eu me vou me exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Entrou na minha vida Pra me bagunçar Mas tô rezando Me apaixonando Tô de volta aberta Se quiser brincar Se a ideia de chapéu Pode o gancho voltar São três palavras Voltar pra casa Tá no meu paladar Um sabor de te beijar E tirar o teu matão Só teu perfume exala Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar Aqui, ó, aqui, ó Aqui você sabe me aliciar Eu tô na minha vida Pra me bagunçar Atomentando Me apaixonando Me apaixonando Você não sabe brincar Não vai Você diz Se a ideia de chapéu Pode o leito Voltar São três palavras Voltar pra cá São três palavras É que você sabe me aliciar É que você sabe me aliciar É que eu tô na minha vida Pra me bagunçar É que eu tô na minha vida Pra me bagunçar Atomentando Me apaixonando Todo é bem Tô de volta aberta Se quiser brincar Sem deixar o amor Pode o resto faltar São três palavras Voltar pra casa São três palavras Voltar pra casa Oh